Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola, vocês estão no canal do Cebola Gamer Bora lá jogar o jogo do policial que fica gritando igual uma sirene E olha só, e o Pix, fala oi Lala Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fala oi Daniel Entrar no game aqui pra gente jogar e vamos, vamos, que bora, que bora Trola que tora Que tora não, que trola Estão com roupa de cadeia? Sim, a gente foi preso Que isso, ah barata, meu Deus, barata, ai, 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 até meio, eu tomei de barata, tenho medo de barata Ai, 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 ai Bora lá, bora lá Eita, eu já até cheguei aqui Aonde você chegou? Aqui, ó, está perdendo o negócio Eu estou vendo você Ah, não é você que está aqui, é uma tal de Isabelle Não é eu Ah, dentro da grade? Então espera nós aí Abriu Meu Deus, que susto A gente tem que fugir do policial louco Ele está aí já? Não, mas a gente tem que fugir dele Mano, eu estou morrendo de medo Vai fazer xixi nas calças? Não, vou fazer cocô na bunda Ah, Daniel caiu Meu Deus Bora lá, bora lá Tem uns canos, tem uns canos peidando aqui Tem uns canos peidando Eu acho que é o espelho que não é espelho ali na prisão Ai O Daniel morreu de novo E morri E morri Como é que é aquele medo? E morri E morri Ai, meu Deus Ah, agora eu morri no último Daniel passou Daniel passou? Conseguimos Vamos esperar o papo Ah, não pode relar nem na pontinha Não pode, porque senão você morre Ah, meu Deus Vamos lá, vamos lá Cheguei, vai E o Pix Meu Deus Ai, que susto Ele veio um susto, caramba Papis Oi O policial está aqui Ele está aí? Ele pegou você? Não Mas ele está aqui Cadê? Ele está correndo atrás de mim Ah, eu entendi também Meu Deus Meu Deus Eu entrei no escuro E agora? Ah Meu Deus Como assim? No buraco ele me matou Como assim? Não, mano Preciso te explicar uma coisa O que? Eu corri Entrei Só que como está escuro Eu não sabia que tinha que subir em algum lugar Tinha que subir ali na escada Ah, vou lá então Ah, a escada aqui Meu Deus Beco sem saída Eu fui reto Ele sabe subir, está bom na escada Ele sabe subir? Sabe Então vem o Daniel O Daniel está ali também Ai, consegui Corre Cebola, corre Acho que eu entrei Entrei no buraco Cadê você? O Daniel está ali Vamos, Daniel Vamos Puxe a A vaca Quê? Ah não Puxe a alavanca Onde que tem alavanca? Aqui Tem que chegar mais perto Puxei Puxei a alavanca E o Pix Tome cuidado Para você não cair Está bom Porque eu não vim É Consegui Quase Aqui é profissional Profissional É Bremanal Não, profissional só Vem Dani Não é Dani Cadê o Dani? Olha o Dani lá Ah, está o Dani Ah, meu Deus Ah, Dani papel Não, quer dizer Daniel É Chega aí, galerinha Então vamos então Com tudo isso Se inscreve no canal Para ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo Sem parar Eu aqui no Roblox Nós vamos jogar Espera aí, espera aí Quem aí gostar de Roblox Grita Eu, 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 eu Bora lá Continuar a jogatina Daniel O que é isso? Meu Deus Do céu Lô Sampaio Gente, o negócio balança Ah, por que que eu caí? Eu também não sei Alguém está tirando Não pode Ah, o Daniel Não, tem que nós três Junto então Não, é o menino Menino está aqui Ai, estou para o lado errado Cadê o menino? Então sai daí, menino Ele vai ficar zoando a gente É, ele está zoando a gente Only kick is man Vamos tentar lá, vamos Ele está fazendo isso Sacana para a gente Ah, eu estava quase no último Você acredita? Aí, ó E morri E morri Eu acho que é por causa Que as outras pessoas Estão entrando, né Aqui E elas estão achando Que é para Aí, gente Gente, a gente foi Ô, gente Vocês estão me trolando Hein Aqui não é canal Do Lucas Neto Mas estão me trolando Já sei quem está fazendo isso O Daniel Porque o Daniel estava ali E ele tinha apertado aquela vez Também acho Meu Deus, gente Eu pulei e andei Aí eu morri Aí eu consegui Uhul Sabe por que eu consegui? Porque eu sou inscrito no canal Ok Cap out Autorização do personagem Olha, só pessoas autorizadas Hein Ah, eu estou preso Socorro Estou preso na cadeia Ah Ah, a Larissa e o Daniel Veio comigo Bora, 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 bora Bora, bora Bora, bora Ai Quase pegou eu Gente, eu não vi nada Eu pensava com essa Eu também não vi nada Eu só fui que fui Para, para O Daniel parou, para Aí, bora Bora, bora Meu Deus Nossa Cuidado Piso escorregadinho Enfermaria Ah, morreu, morreu, morreu Não chegue muito perto Ai, meu Deus Meu Deus Ah Tem casos aqui agora Não esperava por isso Está parecendo um jogo de Select Hill O que é isso? Vou devagarzinho Consegui, consegui Meu Deus Ah Passou, passou Passou Passou, menino Não pode acontecer isso comigo Passou Já sei Mano 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 Cheguei ou não? Chegou Chegou Ai, tem mais Você já chegou Tem mais Ai, cheguei Uh Parecia um Select Hill É um jogo antigo Que o pai jogava Só os mais inteligentes Que vão entender Vai até sair o filme Eu acho O outro filme Ai, meu Deus Ah A serra me pegou A serra me pegou Não acredito Mano Daniel já até chegou Peraí Mano Daniel Ah Relei de novo Nas pontas das ponteiras Pulando a cabeça dele A gente não deveria morrer Não A gente é brinquedo Ué Mano Do nada Ele começou a dançar Passei É que ele tá tremendo de medo Olha lá Ó Ó Ó Olha lá Ó Ó Bora Daniel Seu cara de sapo Opa Tá escrito alguma coisa aqui Ó Não entre Ah, mas já entremos Já entrou Escale a corda Meu Deus Será que vai ter alguém Corda Lá achou corda Ah Do nada o policial Ah Ai Meu Deus Mano Do nada mesmo Do nada Não, foi do nada Realmente foi do nada Mano Como que o policial consegue andar Sendo que ele não tem olho Agora a gente Eu vou pulando Sei lá Ele é maluco Pule, pule, pule Pule, pule Ai Tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Tá atrás de mim agora Ai Ai Meu Deus Ai Eu não sei Também não sei Tô perdido Ai A minha parede Quase de batida O cara na parede Vou pôr esse cantinho aqui Pra ver Ai Não Ai Ele me pegou de novo Mano Ele quase me pegou Sabe por quê? Porque a gente não enxerga No escuro Sim Isso é uma bobagem Eu já ouvi Faz isso com a gente Agora ele veio Até sei pra onde que é a saída agora Onde que é? Não sei Aqui Ai Eu achei a saída Mas não consegui subir a corda É do lado esquerdo Direito Sobe Dá dois pulos Tem que passar por um prédio Na frente tem uma barata morta Aí você pisa nela E pega o spray pra matá-la Meu Deus Usou Ai Uma setinha Eu vi Gente Só que ele veio Três horas de mim Eu sei onde é a saída Ai Eu consegui Eu consegui subir na corda Mas ele me pegou Ele puxou meu cardaço Que tava desamarrado Acredita? Nossa menino Ele puxou meu cardaço Que tava desamarrado Que fofaca grande Uma fofaca bem grande As meninas Mano 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 Ele me pegou Mano Não, não Não deu Não deu Eu perdi a corda Eu perdi a corda Tá Vambora 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 Ele desceu da corda Ou ele subiu Bora lá Bora lá Nuga sabe Nuga sabe Nuga sabe Nuga sabe Nuga sabe Meu Deus Gente Ele tá descendo a corda Ele tá descendo a corda Mano Eu bote de cara Como assim Tem um menino Ele tá parado lá O negócio Não matou ele Ai Me pegou de novo Já tá virando palhaçada Isso Na moral Na moral Cadê a arminha De hamburgueira Da Peppa Pig Agora eu preciso dela Então Ele é sacana Sabe por que Ele vem na onde a gente tá Mano Como é que o Daniel Tá andando de boa Então Eu acho que cada um Tem o seu polícia Deve ser Ele vem com tudo Consegui Pera aí Tô subindo a corda Consegui Consegui Galerinha Se inscreve no canal Deixa seu like E vem subir na corda Com a gente 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 Eu tô sem ar Sério Mano É difícil Eu consegui Perigo Perigo Eu cheguei aqui No lugar Escreto perigo Meu Deus Gente É difícil É mesmo Eu ralei também Olha só Olha lá do meu sapato Até gastou Tem um morto Pendurado aqui Quê? Morto O vento Tá jogando a gente Pra lá Meu Deus Gente Do nada O policial Pulou aqui Não Sai 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 Boneco Sai Boneco Sai Sai Esqueleto Man Ai Passei em volta dele Consegui Consegui Tô subindo Nem em cima Tô subindo Nem em cima Tô subindo Na outra escada Agora Meu Deus Tô junto Com o Onikic Aqui Ai Meu Deus Que medo Gente Eu não consegui Chegar na corda Mas eu sei Onde que tá a corda Mas ela Ela Você tem que pular Com tudo E subir Tá bom Opa Essa lavanderia Tá estranha Tem uma cabeça Dentro da máquina Lavanderia Que nojo Clique Clique Ou toque No que gente Aqui Consegui Que que é isso Gente Que eu apertei Gente Um pouquinho Ai Que estranho Eu sabia Mano Eu tinha subido Só que eu não fui No meio Eu tinha subido Só que eu tinha Eu Bati de cara Na parede Peguei uma lanterna Na cabeça Na verdade O Daniel Chegou comigo Encontre uma picareta Ué É Minecraft Minecraft agora Eu hein Tô tentando entrar no buraco Da parede Mas não consigo Já cliquei em tudo Um corpo Achei a picareta Abri Mas tem que ir pra onde Agora Ah Tô Tô fazendo coisa Na picareta Aqui Eu dei de cara Com a corte Mas eu morri De qualquer jeito Ai O policial Tá dentro da parede O policial Tá dentro da parede Mano do céu Ai Pegou de novo Olha que pegadinha Cuidado Lari Então Pera aí Daqui a pouco Você chega O policial Tá dentro da parede Meu Deus Que susto Ah Vou nessa aqui mesmo Ai Pegou de novo Três vezes Você acredita? Vamos lá Ah Não esquece que eu tinha Deve ser essa aqui Ah Vou apertar essa agora Ai Não Se tá um X Por que que eu tô Percando pra abrir Ah lá Mas é tchonho mesmo Ah lá Onde tinha parede Pra abrir Ah Vou ter que abrir Todas as paredes Mano Onde tá a saída Tá gente Consegue Consegue Nossa mano Não tô achando a saída Acredita A picareta Não tá deixando Mano Que medo Tô com medo De achar o polícia Aqui O polícia Tá dentro da parede Com um X Eu acho Mano Vai ter um monte De parede Com X Aqui É Tá pra cá Mano Pulei Pulei Gente Eu não gosto De nada Mano Onde é que eu vou achar A parede Certo Tá cheio de parede Pra cavocar Polícia Tá aqui Também Mano Do céu Onde é que eu vou achar A saída O Daniel já achou Será Ele deve Tá achado Ele sumiu Ele sumiu Do jogo Já Mano Do céu Que susto Que eu tô aqui Tô morrendo de medo Eu tô morrendo de medo Já Nossa Tá dando até Cansaço Mano Se eu tinha pulado Se eu tinha pulado Eu tinha pulado Ó Vamos lá Então galerinha Ó Vou deixar aqui Porque tá demorando Pra segunda parte Tá Se vocês gostaram Deixa esse like Se inscreve no canal E até a segunda parte Essa aqui foi só a primeira E vamos lá Encontrar o Daniel Encontrar o Lala E a gente volta Na segunda parte Valeu Tchau Tchau Lala Dá tchau Da onde você está Tchau Tchau Galerinha Até daqui a pouco Com a segunda parte Se inscreve no canal E deixa seu like Tchau Tchau Fui O Daniel deve estar Dando tchau Em algum mundo Tchau